5, 4, 3, 2, 1 Rodada 1, capte o objetivo Discretíssimo, meu pneu da morte, minha habilidade suprema está caindo Estou aqui para cuidar de você Vai daqui a frente A luta ainda não tem de novo Eu me choro Não, 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 não Meu pneu da morte, minha habilidade suprema A luta ainda não tem de novo A luta ainda não tem de novo Eu vou chamar hoje Nois, não, 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 não Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?